Olá, curiosos! Certamente você já sabe que o México tem um novo presidente que mal começou e já está fazendo história. Uma das principais razões para dizer que a situação política do país mudou é a decisão dele de não querer morar em Los Pinos, residência oficial dos presidentes. Você sabe por quê? Além dessa, temos também outras das primeiras residências ao redor do mundo. Sim, todos os lugares onde os presidentes moram, inclusive fotos da casa para onde Bolsonaro vai se mudar. Então já vai deixando seu gostei no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu sou o Breno e esse é o canal Para os Curiosos. Muita gente tem se perguntado sobre o motivo do novo presidente do México não querer morar na residência oficial dos presidentes. Primeiro, é importante ressaltar que esta é apenas uma promessa de campanha cumprida. Em segundo lugar, é uma forma de demonstrar coerência às pessoas, com seu discurso de ser um governante do povo e para o povo. Um presidente assim não poderia viver no meio de tanto luxo e ostentação, que são características da residência presidencial oficial do México. Ele decidiu tornar Los Pinos um centro cultural, aberto para o povo. Mas antes de ser chamada de Los Pinos, era conhecida como La Hormiga e era usada como casa de campo. Até que, em 1934, o presidente Lázaro Cardenas mudou esse nome, depois de ter conhecido a esposa em um lugar de mesmo nome. Desde então, a cada 6 anos, sim, no México é diferente. A residência abriga novas famílias. Com certeza tem muita história nessa casa, inclusive a visita de Jim Morrison, em setembro de 1969, por um dos filhos do então presidente Gustavo Díaz Ordaz. Já o que aconteceu durante essa visita é um completo mistério. Mas assim como Los Pinos, existe uma morada oficial para todos os chefes de estado do mundo. E vamos mostrar um pouco delas e suas curiosidades. A Casa Branca Sem dúvida é a mais famosa de todas, porque é a casa do presidente mais poderoso do mundo. A Casa Branca recebeu esse nome em 1901, por Theodore Roosevelt. Antes disso, era simplesmente conhecida como Mansão Executiva, ou Casa do Presidente. Embora George Washington seja considerado o pai da independência dos Estados Unidos, e talvez o mais importante presidente do país, ele é o único que não morou na Casa Branca. E um dos rumores mais famosos sobre a mansão é que o espírito de Abraham Lincoln ainda habita o local, para cuidar de um suposto tesouro escondido. A residência foi restaurada várias vezes. Por exemplo, em 1814, após o exército britânico incendiá-la e causar grandes danos externos e internos. E novamente durante o período de 48 a 52. Só para tirar uma ideia do tanto que é complicado pintar essa casa, eu fiz as contas e são necessários cerca de 570 galões de tinta, só para pintar as paredes brancas do lado de fora. A Casa Branca também foi um dos primeiros edifícios adaptados com rampas e elevadores para pessoas com deficiência, porque o presidente Franklin Roosevelt usava cadeira de rodas e queria se locomover independentemente pela casa. Além da adaptação, ela também conta com um consultório de dentista próprio, uma piscina oculta e uma pista de boliche própria, que fica no porão. Vila Seagrin, o palácio escondido de Vladimir Putin. O suntuoso edifício em estilo neoclássico, localizado na Praça Vermelha da capital russa, Moscou, é o Kremlin, e também é a sede oficial do presidente Vladimir Putin. No entanto, em 2007 foi lançada uma gravação aérea do suposto palácio escondido do líder russo, localizado na ilha de Lahodny, no Golfo da Finlândia. O vídeo, feito com um drone por Alexei Navalny, investigador anticorrupção e um dos principais oponentes de Putin, menciona que, embora o complexo de 200 mil metros quadrados agora inclua novas construções e uma casa de campo com direito a heliporto, tudo isso pertence a amigos íntimos do presidente russo. Mas, no final das contas, tudo isso é de uso pessoal, certo? Como esperado, uma vez que essa gravação foi publicada, um escândalo se formou. Palácio Presidencial de Abu Dhabi A gente sabe que nos Emirados Árabes Unidos, o povo nada no dinheiro. Então, não é de se surpreender que o projeto do novo Palácio Presidencial, que abrigará os políticos mais importantes, inclusive seu atual presidente, sua Alteza Real, o Cheque Khalifa Bin Zayed Al-Nahiyam, deixa eu respirar, esteja em processo de construção. Essa mansão será construída em um terreno de 150 hectares e terá mais de 16 mil metros quadrados de construção. É claro que o Palácio terá uma enorme e luxuosa sala de imprensa, além de salas de primeira classe, alas VIP, salas VIP, salas de jantar pura ostentação, sua própria mesquita e, obviamente, torres de vigia reforçadas. Palácio da Alvorada A residência oficial dos presidentes do Brasil, em Brasília, já está prestes a ser ocupada por Jair Bolsonaro. O Palácio da Alvorada foi projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em abril de 1960, e também virou notícia no mundo inteiro, em março de 2017, quando o presidente Temer e sua família decidiram deixar o palácio e se mudar para uma residência menor, devido a, de acordo com relatos, a presença de fantasmas. Parece que não é só a Casa Branca que é mal-assombrada. Essa residência modernista de cinco luxuosos andares agora servirão para que a nova primeira-dama, Michele Bolsonaro, desfrute das atenções de sua comitiva, que será integrada por pelo menos 50 empregados, claro, tudo financiado pelo dinheiro público que é tão protegido pelo presidente. Agora me diz, em qual dessas residências você gostaria de morar? Obrigado por ter acompanhado esse vídeo e por isso deixe o seu gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho também para não perder os nossos vídeos. Tchau!